Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 2, versículos de 36 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 38. Eu estou com uma palavra no meu coração para hoje, né, sobre a renovação do altar na terceira idade, a importância dos idosos na família, não só essa importância ruim, negativa que está tendo hoje, né, quando o idoso tem lá seu cartãozinho, tem lá seu salário, que não é grandes coisas, e as famílias estão fazendo empréstimo em cima do cartão, estão gastando o pouco dinheiro que eles têm para eles mesmos, né, isso é muito negativo, a gente combate muito na igreja, a gente combate no rádio também, irmãos, já desde eu chamei até uma geração sanguessuga, né, e o idoso não tem dinheiro para ir a lugar nenhum, porque ele tem que cobrir a família toda numa hora que ele deveria estar sendo coberto, né, então a gente tem que atentar para isso, que é uma hora deles serem cuidados na família, e só a experiência deles, o carinho deles, o amor deles, é que deve ser vivenciado ali para a glória de Deus. Lucas 2, 36 a 38, vamos ler junto, irmãos, vamos ler, todo mundo com a mesma versão, vamos lá? E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, Essa, já avançada em idade, tinha vivido com o marido sete anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia, E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Então a gente está observando aqui uma mulher de oitenta e quatro anos, já o que se chama hoje da segunda fase da terceira idade, né, depois dos oitenta anos, e essa mulher, ela tem umas características maravilhosas aqui, né, Está falando da vida dela, casou-se, ficou só sete anos, e ficou viúva. Se a gente pensar que elas se casavam com quinze anos, né, quinze, dezesseis anos, ela ficou viúva com vinte e pouco. E ela estava com oitenta e quatro anos, na presença de quem, irmão? De Deus. Na presença do Senhor. E olha quantas pessoas que essa mulher orou, e ela era profetisa, ela trabalhava naquela, tinha um ministério, né, na vida dela. E naquela noite, naquela manhã ali, naquela sinagoga, ela estava, na verdade, participando da mesma promessa que participou Simeão. Simeão, né, aquele sacerdote, ele dizia, olha, Senhor, eu preciso ver, antes de eu morrer, eu quero ver a consolação de Israel. E o Senhor concedeu a Simeão. Foi Simeão que tomou o Senhor Jesus nos braços, oito dias depois de nascido, e apresentou ao Senhor, ali, tomou em seus braços, versículo vinte e oito, louvou a Deus, reconhecendo quem era aquele menino, né, e profetizando sobre tudo aquilo que era aquele menino. Eu amo o versículo de número trinta e dois, quando fala que Jesus era a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Eu gosto demais desse texto todo aqui, mas eu não quero falar de Simeão, que também era da terceira idade. Mas eu quero falar de Ana. Sabe, que coisa maravilhosa você está ali naquele momento, irmãos. Ela era, tinha quase oitenta e quatro anos, não se afastava do templo. Ela contemplou. Será que ela tinha dor no joelho? Com certeza. Será que ela tinha dor no ombro? Na coluna? Sabe? Mas era uma pessoa totalmente renovada, suas forças espirituais, para estar na presença de Deus. Irmão, quando a gente gosta da presença de Deus, ela é remédio para tudo. É ou não é, irmãos? Oh, meu Deus do céu! Quando a gente ama a presença de Deus, às vezes você vem para o culto tão cansado, os olhos caídos, você está vendo, todo mundo está vendo como é que você está. De repente, Deus age de uma maneira sobrenatural, e você chora, e você glorifica, e você sente a presença do Senhor. A gente sai daqui dinamizado, completamente. Eu posso imaginar a renovação que acontecia na vida dessa mulher, que não se afastava do templo, fervia a Deus em jejum e orações, de noite e de dia. E o que a palavra de Deus diz, e sobrevindo na mesma hora, quer dizer, ela estava na mesma hora, em que ela reconheceu, junto com Simeão, que aquele ali era o menino, aquele ali era o redentor de Israel. E aquela mulher, naquela hora, dava graças a Deus, e falava dele, falava do Messias, a todos os que esperavam a redenção de Israel. Nessa idade, Jesus, orações, servindo a Deus, e falando de Jesus. Tem coisa melhor, irmão? Tem coisa melhor? Eu não vou pedir para levantar quem é da terceira idade, nem a mãozinha. Só assim, só a mãozinha assim. Quem já passou? Gente, tem coisa melhor do que nós, nessa idade, sermos cheios do Espírito Santo, e ainda servirmos a Deus, ainda jejuarmos, ainda orarmos, e ainda falarmos de Jesus. Irmão, tem coisa melhor? Diga para mim. Não. Isso é o melhor. Irmão, vocês sabem que as pessoas que se dedicam às coisas do Senhor, elas economizam muito tempo de dor, irmão. As pessoas que se dedicam, que trabalham para Jesus, as pessoas que visitam, elas esquecem que o joelho está doendo, elas esquecem de tudo. porque elas são voltadas para as coisas de Deus. E aí acontece uma renovação tremenda na nossa vida. Abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 40, versículo 31, de 28 a 31. Essa renovação é totalmente necessária, irmão. Quando eu olho para a Ana, eu desejo ser como ela. Você também, irmã, irmão? Eu desejo chegar nessa idade, é claro que eu quero viver 84 anos, 90 anos, como eu quero viver, mas eu quero viver assim. Eu tenho certeza que o cabelo dela estava caindo, eu tenho certeza que ela tinha dor no joelho, eu tinha certeza que ela tinha as coisas que acontecem com as pessoas mais idosas, mas não tem nada melhor do que nós andarmos na presença de Deus. É totalmente renovado. Às vezes as pessoas falam comigo, eu digo, mas você é muito animada nessa idade. Eu digo, gente, mas há um dínamo aqui dentro, há uma água. Jesus disse lá em João, capítulo 7, versículo 37, 38, Ele falou, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Como é que eu tenho uma água viva aqui dentro e vou viver morta por fora? Como é que você tem uma água que Jesus falou com a mulher samaritana, a água que eu te der vai se tornar uma fonte para a vida eterna? Meu Deus do céu! Você nem imagina o tanto que o Senhor renova e move na nossa vida. Amém, irmão? Tem a água ou não tem aí? Fala pra mim. Tem a água, tá fluindo ou não tá, irmão? Sabe? Ela flui dentro de nós. E aí a gente não fica lembrando disso, lembrando daquilo, lembrando daquilo, porque tristeza todo mundo tem. Aborrecimento, todo mundo tem. Sabe? Rejeição, todo mundo tem. Falta de dinheiro, todo mundo tem. Mas o que supera tudo isso é uma renovação espiritual na nossa vida. É nós não ficarmos pensando só no problema, não ficarmos pensando em coisas que nós não vamos poder resolver. Nós estávamos com o projeto que a gente faz terça-feira, ontem, na faculdade, e nós falamos sobre isso. Passamos um vídeo, conversamos com o time, nós temos umas 30 idosas lá que trabalham, que a gente trabalha com elas na faculdade, e falamos sobre isso. Você está pensando num problema agora, tô, você pode resolver? Não, é problema do seu filho, da sua nora, então tira da sua cabeça. Sabe? Você não pode resolver, vai morrer, por quê? Sabe? Aí você quer resolver uma coisa, ah, caiu a janela da casa, você pode resolver agora? Não, então dorme, tira da sua cabeça, porque tem coisas que não são nossas e nos sobrecarregam, é por isso que não dá vontade de cultuar, é por isso que não dá vontade de orar, é por isso que a gente não é renovado no Espírito Santo, é por isso que não fala mais em língua, é por isso que não tem desejo de cantar. Sabe por quê? Porque quando dobra o joelho é só pra botar o pires na mão e ficar assim, oh, me dá, me dá, me dá. E o Senhor tá dizendo, eu tenho mais pra te dar, eu tenho renovação pra tua vida, eu tenho poder do Espírito Santo na tua vida, eu tenho água pra quando você falar com alguém, a pessoa ser convencida do que Deus faz, é maravilhoso, irmãos, quando você fala, às vezes nem tá falando de Jesus, mas você tá falando tão animado, tão fortalecido que a pessoa fala, nossa, você tem um negócio, eu falo, o negócio é Jesus na nossa vida, é Jesus na veia, amém, irmãos? Andando em nós, e essa renovação que eu quero falar, Isaías capítulo 40, versículo de 38, 28, é 28, filho? É 28 a 31, vamos lá? Ah não, vamos ler comigo, irmão, bem animado, que já vai renovando, já lendo, vamos lá? não sabe, não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inestruçado o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os povos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, promessa de Deus para a nossa vida, não só para a terceira idade, para a nossa vida, quantos jovens cansados, quantos jovens eu recebo aqui na igreja, aqui em Nova Holanda, a gente conversa, ah, não quero mais estudar, mas que é isso, você tem 14 anos, você tem 15 anos, já estão cansados, já estão abatidos, mas a Bíblia diz que o Senhor nos renova, porque a gente espera no Senhor, a gente espera no Senhor para todas as áreas, amém irmão? Área física, área espiritual, área emocional, área sentimental, a gente espera no Senhor, é por isso que o comunismo não gosta de crente, porque crente depende de Deus, e eles acham que a gente não tem que depender de ninguém, eu quero depender do meu Senhor, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, ponto, não importa o que você sabe, o que você estudou, sem o Senhor nenhuma porta se abre, é assim irmão? Ele tem poder de abrir a porta, ele tem poder de renovar a nossa vida, ele tem poder de nos levar em vitória irmão, renovação, nós precisamos, e qualquer coisa que nós precisarmos hoje, qualquer coisa irmãos, que você precisar, você precisa mais, de uma renovação do Senhor na sua vida, e a Bíblia diz que o Senhor faz uma conta aqui, Júnior, que a gente não entende, volta naquele lá, que diz que ele multiplica as forças, imagina irmãos, que conta é essa, ele dá a força ao cansado, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, quem é que multiplica zero por zero, e consegue alguma coisa gente? Todo mundo sabe que zero vezes zero é zero, mas o teu Deus, o meu Deus, pega uma pessoa zerada, de ânimo, pega uma pessoa zerada, de graça, pega uma pessoa zerada, na sua vida, que já parece que já está morrendo, e faz com que você se levante, multiplica, e te dá vigor, aleluia, e aí o texto fala, que a gente vai voar como águia, meu Deus do céu, a gente vai voar como águia, e a águia não voa por aqui não, a águia voa mesmo, ela vai lá nas correntes lindas, de vento lá em cima, ela aproveita, aquele vento, e vai naquela direção, vai muito alto, faz o seu ninho muito alto, onde ninguém chega para comer os ovos, nem os seus filhotes, tudo isso o Senhor faz sobrenaturalmente, na nossa vida, renovação irmãos, e o Senhor quer nos renovar, sabe o que o Senhor não quer? O Senhor não quer velho enjoado, é, os velho enjoado reclamam de tudo, é falta de Deus na vida meu irmão, é falta de experiência com o Senhor, você chega em casa, está aquele velho macambuze lá, meu Deus do céu, levanta, quanta experiência você teve, quanta coisa Deus te deu, olha para o teu passado, olha o que que Deus, você criou seus filhos, você teve sua casa, você construiu, você agora levanta a cabeça, ah, não tenho marido, agora o teu marido é Jesus, amém? Isaías 54, o teu criador, o teu marido, ponto, até isso a Bíblia fala para nós, não meu irmão, estou vendo gente rindo ali, glória a Jesus, é meu irmão, que isso, e mesmo que tenha marido, não dependa dele, dependa do Senhor, porque para a saúde, para viver mais, para ser alegre, para ser cheio do Espírito Santo, nenhum marido tem esse poder, mas ele tem esse poder, na nossa vida, irmão, tem velho que só Jesus, eu olho para Tito, Tito fala, as mulheres mais velhas, as mulheres mais velhas, sejam exemplo, para as mulheres mais novas, não sejam fofoqueiras, amém irmão, um amém mais animado, por favor, velho não tem que ser fofoqueiro, velho é experiente, eu não tenho medo da palavra velho, eu não tenho medo da palavra idoso, eu fico brincando com o pastor Eliel, mas todo mundo sabe, eu ainda nem fiz 67, eu já falo que tem 67, qual o problema, adianta, eu já vou chegar em setembro, não se esqueçam, 4 de setembro, está chegando, hoje quando estávamos fazendo negócio, lá do pastor Roberto, eu já falei, gente, olha o meu, em 4 de setembro, lembra, não esquece, depois da festa domingo, tem o congresso, depois do congresso, tem a festa, gente, a gente tem que ser animado, a gente não tem que ser fofoqueiro, velhos agora, perdidos no WhatsApp, sangue de Jesus tem poder, entra numa faculdade, pelo amor de Deus, entra num curso de bolo, num curso de qualquer coisa, mas larga esse negócio, irmão, está todo mundo ficando doente, é Facebook, eu não tenho, não tenho porque eu peco, eu não gosto de Facebook, porque eu vou pecar, vou ficar olhando você falando mentira, ela fala, ah, tá bom, quando eu falar, tá bom, eu já pequei, então nem tenho, é, meu irmão, tem que economizar pecado nessa vida, porque Jesus está voltando, sabe, avô e avó, tem que ser carinhoso, gostoso, gostar do neto, seu neto está dando trabalho, já não é mais problema seu, tu só pode orar, amém, querido, mas fala para ele, conta comigo, conta comigo, conta comigo, gente, nós temos que dar fruto na velhice, Salmo 92, pastor Eliel citou aqui, Salmo 92, é lindo, abre lá, que eu acho que ainda dá tempo, cinco minutinhos, não dá pastor, da gente falar, é que hoje eu vou falar um pouquinho, se não der também, depois eu quero terminar, no outro dia, que nem, que nem o da economia, que a gente falou duas vezes, gente, vamos lá para o Salmo 92, abre a sua Bíblia aí gente, pelo amor de Deus, é isso que a gente precisa na igreja irmão, não é velho desanimado, velho fofoqueiro, velho aborrecido, velho que tudo, não olhou para mim, o que tem que não olhou para você, tem o Criador, olha para você todo dia, ele fala, nas palmas da minha mão, tem gravado você, você está com o teu nome escrito, no livro da vida, está reclamando de quê, nós temos muito do Senhor, aleluia, tínhamos um trabalho aqui, o segundo café agora, com a menina que veio, foi maravilhoso, tinha 60 idosos aqui, que coisa maravilhosa, dia 15 de junho agora, vai ser o nosso cine pipoca, vai ser bom, a gente vai ter pipoca, a gente vai ter sopinha, mas só vem velho, não vem gente nova também não, que eu não quero também não, é só ele, 60 anos para cima, é, não quero que traga neto, não quero que, sabe por quê irmãos, a gente, as crianças ficam correndo, e os idosos, que o carinho é para eles, a gente não consegue, então idoso é idoso, amém irmão, já que chegou e assumiu, também não vai trazer neto, para tomar café não, bota o neto em casa, só pode vir um marido, com mais de 60, é, assim que é bom, e foi muito bom irmão, olha, teve uma cadeira de chiates aqui, fazendo, olha Jesus, que maravilha, tem muita coisa boa, vindo por aí, nosso próximo encontro, 15 do 6, mas olha o que a Bíblia quer irmão, Salmo 92, versículo 14, vai no 13, primeiro para mim, filho, por favor, no 12, no 12, é isso mesmo, obrigada, você estava certo, vamos ler junto irmãos, hoje é dia de estudo, vamos lá, o justo, florescerá como a Bíblia, crescerá como o César do Líblia, olha o 13, os que estão plantados, na casa do Senhor, florescerão, nos atos do nosso Deus, observação, é quem está plantado, tem gente que pula de galho em galho, não para em lugar nenhum, aí não cria vínculo, não cria raiz, toda hora está mudando de igreja, velho não pode ficar mudando de igreja, porque a gente perde memória, amém, eu estou aprendendo isso, não é não amor, a gente está aprendendo isso, o velho não pode nem tirar o porta retrato, e a vassoura do lugar, porque depois eles não sabem onde está, então também não muda de igreja não, fica plantado na casa do Senhor, amém querido, é verdade, você que tem seu pai velhinho, sua mãe velhinha, não muda ele, não muda a cama, não muda nada, que ele vai cair, isso é verdade, eles não tem mais muita memória nova, eles tem memória antiga, então não tira nada do lugar, deixe o bichinho lá, mas também não muda de igreja não, vence no Senhor, seja plantado, porque quem é plantado, vai florescer, amém irmãos, não é naquele vazinho, um rasinho, é plantado mesmo, raiz lá embaixo, alguém te sacudiu, porque isso aqui é palmeira, alguém te sacudiu, você fala, minha raiz está lá embaixo, ela não sai, nem que a vaca tussa, amém irmãos, eu vou ficar animado aqui, plantado, e florescendo, vamos lá, pode passar Júnior, vamos lá, na velhice, ainda dá, que tipo de fruto, serão viçosos e vigorosos, aleluia, tem mais um Júnior, tem mais? Para quê? Para anunciar, que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça, aleluia, olha de novo, velho anunciando, nós começamos com a Ana, 84 anos, ela viu o que aconteceu ali, ela viu o cumprimento da promessa, que Jesus viria, estava nas mãos de Simeão, e a Bíblia diz que ela começou a anunciar, que Ele era o Redentor de Israel, olha de novo, velho anunciando, por que que velho tem o que falar? Porque tem experiência, meu irmão, nós conhecemos o Senhor, quantos milagres eu já vi, quantos irmãos já viram milagres aqui? Milagres diários, milagres sobrenatural, milagres da provisão de Deus na nossa vida, milagres de livramentos do Senhor, milagres, quantas vezes foi para o hospital, alguém falou que você ia morrer, você voltou, e está aqui glorificando, e exaltando o nome do Senhor, nós temos muita coisa para contar, e quem faz isso tudo na nossa vida, é o Senhor, então, o maior fruto, que nós podemos ter, é anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele, não há injustiça, tem injustiça no mundo, tem injustiça nas pessoas, mas no nosso Senhor não, então irmãos, essa renovação de frutos, você pode, o que eu vou fazer para Jesus? Seja criativo, tem velhos hoje que não podem sair muito, eles escrevem cartas para os presídios, escrevem cartas para os presídios, e mandam as cartas, as pessoas falam, meu filho está no presídio, aquele ali está no presídio, mandam essas cartas, você sabe que quando teve, aquele massacre do Carandiru, uma mãe tinha mandado para o seu filho, uma mãe crente tinha mandado Salmo 91, e dizendo para ele, meu filho, eu tenho orado tanto pela tua vida, eu quero que o Senhor, te faça retornar para ele, aí ele guardou aquela carta, vocês acreditam que morreu todo mundo na ala dele, e ele não morreu, e quando pegaram esse moço, ele estava com Salmo 91, no seu bolso, que a sua mãe tinha mandado uma carta, a gente pode ser criativo irmão, a gente pode visitar um asilo, pode visitar pessoas que estão aduentadas, a gente pode fazer tanta coisa, com o resto de vida que a gente ainda tem, e tomara que esse resto seja bastante, amém irmão? Há 30 anos, mais 40 anos, mas para servir a Deus, aí tem gente que fala, ah, mas se for para viver com dor, não viva com dor, viva cheio da graça de Deus, esquece a dor e glorifica, e exalte ao nome do Senhor, então está aqui ó, na velhice ainda darão fruto, interessante irmão, que a espiritualidade do cristão, se mede pelo fruto hein, e isso determina a comunhão dele com Jesus, quem falou isso? não foi Paulo não, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Lucas, Jesus falou o que? Pelos frutos, os conhecereis, nós temos que dar fruto na nossa velhice irmão, fruto de paz, se o filho está querendo brigar, não meu filho, Jesus é bom, aprende a conviver, você fica junto, anima, ora, não tem coisa melhor nessa vida, do que um avô e uma avó de oração, amém irmão? Como se confia, numa pessoa de oração, que dá seus frutos, na estação própria, como diz a Bíblia, então, é tão lindo isso aqui irmão, a nossa espiritualidade, é medida pelo fruto, Jesus falou, aí eu te pergunto, não me responda, você tem fruto? Você tem dado fruto? Fruto de paz, fruto de gratidão, fruto de louvor, fruto de perseverança, todo mundo caindo e você caminhando, sabe? Todo mundo deixando de orar e você orando, todo mundo não gosta de vir na consagração de manhã e você vem, sabe por quê? Não é nem para ter oportunidade não, é porque você vem orar, por mim, vem orar por tantos, você está dando fruto, e a tua família está vendo, agora você já imaginou o nosso enterro? Meu enterro eu queria festa, já falei, eu quero uma festa boa, umas bolinhas, todo mundo animado, vocês vão falar o quê de mim no meu enterro, irmão? Vocês vão falar que eu era animada, eu sou animada ou não sou, irmão? Eu tenho meus defeitos, mas eu sou abençoada, sou ou não sou? Entendeu? Eu abraço, eu brigo de vez em quando, não é irmã Ilma? Mas eu abraço, eu peço perdão, eu corro atrás, irmãos, é disso que a gente vai falar, irmão, do fruto da irmã Beth, do fruto daquela outra pessoa, aí tem gente que você vai no enterro e fala, vou falar o quê? Porque o enterro do meu pai, meu pai só Jesus na vida dele, não prestou para nada, não, mas eu fiz o enterro dele, porque eu sou uma pessoa crente, o que você está me olhando com essa cara? É verdade, meu pai era tribulado, mas olha, aí o meu tio falou, Beth quer falar? Eu falei, não, eu não tinha o que falar, vou falar mal do meu pai no enterro dele? Não posso, mas gente, é verdade, não adianta a gente mentir, eu não tinha o que falar daquele homem de oitenta e tantos anos, eu fiquei calada, mas eu quero muito que quando o Senhor nos chame, alguém tenha muito o que falar de nós, irmão, falar coisa boa, falar, não só que eu era pesteira, mas falar do fruto, falar do abraço, falar, irmão, do bom testemunho, do cheiro de Cristo, sabia que a gente tem que ter o cheiro de Cristo, quem tem o cheiro de Cristo, todo mundo quer abraçar, eu quero muito que vocês frequentem bastante Nova Holanda, as irmãs beijam a gente no pescoço, a gente chega a dar um nervoso, as nordestinas, ontem a irmã Geralda, ela está já com Alzheimer, eu acho, gente, ela me beijou umas três vezes, ela falou, a senhora não falou comigo, eu tinha acabado de falar, então eu falo de novo, porque é tão gostoso, irmãos, é o cheiro de Cristo, irmãos, eu quero te animar, para uma renovação de vida, irmãos, eu quero te animar, para uma vida abundante, Jesus falou, que a gente vai ter vida, e é vida com abundância, não reclame pelo que você não tem, dê graças a Deus, pelo que você tem, dê graças a Deus, pelo que já chegou às suas mãos, e eu quero te dizer, quando você agradecer uma bênção, vem outra, é assim, irmãos, quando você agradece outra, vem outra, porque o Senhor fica tão feliz, de ver a sua alegria, de ver o seu prazer, nas coisas de Deus, que Ele fala, eu vou abençoar mesmo, agora eu vou abrir porta, que ninguém abre, agora eu abro janela do céu, agora eu derramo bênção, porque Deus pode fazer isso, na nossa vida, mais do que dinheiro, mais do que saúde, mais do que qualquer coisa, que você deseje, deseje uma renovação, do Senhor esta noite, podemos,